Hoje vai ser uma partida épica. Vamos pegar esse baú. Mas o que? Tudo bem era só um bugue, nada demais. Ah não, bugou de novo. Ah 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 adeus Minecraft 1.1. Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é o Minja, e seja bem vindo a mais um vídeo do canal. Hoje estou, em um servidor diferente, porque os servidores das versões atuais, são uma bosta. Mas nessa versão, os servidores são melhores. Eu sou novo aqui, então, vocês vão ver várias nubadas. Vamos entrar na partida. Fantástico. Muito rápido. Vamos pegar esse baú. Nossa tem porção, coisa que não tem no Life Boat. Ah 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 ah, o cara. Tudo bem, vamos de novo Mano, eu não tenho kit, vamos Tem alguém aqui? Sai daqui seu demônio Ah, morre, não Sai daqui Tudo bem, primeira vez é assim mesmo Vamos para a última partida Essa aqui, mapa legal Ah, já tá aqui Sai Mano, como eles conseguem fazer isso? Fui desconectado, mas fazer o que? Espero que tenha gostado do vídeo O IP do servidor vai estar na descrição Um beijo, um queijo E até a próxima Barulhinho do limpador do para-brisa, gente Que legal, vamos lá agora Parulhinho do finalmente Parulhinho do fim FUTARO